Regis Rezende é o presidente da Comiva e nós vamos falar aqui, eu quero saber um pouco, como é que foi essa organização toda, sempre a necessidade, a gente sempre carrega esse desejo de superar o ano anterior. Exatamente Fabélia, boa tarde, boa tarde as pessoas que nos assistem pelo TV Sucesso no Campo. Acabamos de fazer a nossa abertura oficial da nossa quinta edição da Feinagro e para nós, como frente da cooperativa, como vice-presidente da cooperativa, a gente tem uma missão de cada vez, cada ano que passa, trazer mais movimento, mais público, trazer mais expositores. Então esse ano temos mais de 120 expositores e patrocinadores da nossa feira. Então para nós, e também vimos aí a casa cheia nesse dia de abertura, Então para nós é muito satisfatório mesmo, então para a gente que está aí à frente, igual eu falei, é muito bom. E durante essa semana a gente vai ter vários ciclos de palestras, várias palestras de renome nacional, como Carmen Pérez na área de bem-estar animal. Também teremos palestras de outras áreas da agricultura também. E na sexta-feira também teremos o leilão em parceria com a Estância Bahia, transmitido pelo canal Terra Viva. Então é uma feira recheada de muita tecnologia, de muitos produtos, lançamentos. Também esse ano a gente criamos um feirão com produtos da cooperativa, até com 80% de desconto ali no nosso estande, onde está acontecendo o Saldão. Então você que nos assiste, venha para a feira, venha participar. Outra coisa que a gente fala também, Fabélia, as pessoas acham que essa feira é só para o agronegócio. Essa feira é para mineiros, é para a comunidade de mineiros, é para estudantes, é para universitários, é para todas as pessoas que é de mineiros e cidades circunvizinhas. Então, para nós, está superando o que a gente planejou estar superando. Hoje tivemos a abertura aí com várias lideranças políticas do nosso Estado, deputado federal, dois deputados estaduais, representantes da Assembleia Legislativa, representantes do nosso governador. Então, para nós, foi uma abertura, nota 10, fechamos a abertura, vamos pensar assim, com chave de ouro. Para nós é só alegria. Então, vamos dizer assim, a abertura abriu com chave de ouro à feira. Exatamente, a abertura abriu com chave de ouro. Muito bom. Aqui, como a gente sempre fala, né? Não paga entrada, estacionamento também é gratuito, as pessoas podem chegar, entrar, tem a praça de alimentação, as áreas de passeio. E os helicópteros sobrevoando aqui? Exatamente. Não paga para entrar, então as pessoas podem vir, o estacionamento também está aí. Então, pode vir participar da FEINAC. A feira é da comunidade menina, é de toda a população. Venha participar. Pá.